Então pessoal, para esse projeto, corta essa madeira aqui, ela é de pinho, a madeira é leve e resistente a água. Ela tem 28 milímetros de espessura, ela tem 35 de comprimento e tem 5,5 de largura. Então o que é que eu vou fazer? Depois dela está prontinha aqui, ela está aparelhadinha, eu vou usar o goniômetro aqui, coloquei o goniômetro aqui em 30 graus, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar, aproveitar que já tem essa ponta aqui, já está feia, e vou tirar aqui 30 graus para cá, mas aí eu vou deixar aqui, ela tinha 5,5, Então, eu vou deixar aqui, 3,5, vou deixar 3,5 e tirar para cá com 30 graus. Aí os próximos que eu for tirar, não precisa mais eu medir aqui, eu fiz o cálculo do primeiro e aí eu fiz uma marcação aqui, fiz uma marcação aqui, então eu levo ele aqui, até onde está a marcação aqui, Aí eu posso tirar todos, como eu vou fazer mais de um, eu posso tirar todos na mesma medida que dá certo, então vamos lá cortar. Vai ficar assim ó, vou ter cortado todos, aqui ó, beleza? Beleza? Aqui o que é que eu vou fazer ó, como você está vendo aqui ó, madeira reciclada, mas a madeira está 100% seca, bem resistente, Aqui é que eu vou fazer ó, esse canto aqui eu vou arredondar um pouquinho na serra de fita aqui ó, só para tirar a pontinha aqui ó, arredondar um pouco, E essa parte de cima aqui também eu vou tirar os cantos, aqui ó, só o canto bem pouquinho, só a parte de baixo que eu deixo normal. Então pessoal, vou fazer agora a cava aqui ó, Para então colocar a borracha, vou estar usando a borracha de 5mm, então a borracha de 5mm, o que é que eu vou fazer ó, Eu vou deixar aqui ó, 8mm desse lado, deixei aqui ó, 8mm desse lado e coloquei 2cm de altura, Aí eu vou agora... Se trata de cima, eu vou fazer ó, ó, 3mm de altura, Então eu vou fazer ó, vou fazer ó, ó, ou já vou pegar essa parte de baixo que eu vou fazer ó, Ou, ó, 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 ó... Então, aqui não tem perigo Porque Está baixa E a madeira aqui Tem 5 centímetros e meio De altura, então eu peguei aqui por cima Então não tem perigo Olha o corte agora como ficou Está vendo a borracha A borracha é 5 milímetros Eu tirei só 4 milímetros Para ela encaixar aqui Ela encaixar aqui Já forçando, para ficar bem justa Para fazer a parte da borracha Eu vou estar usando esse EV aqui Esse EV aqui Ele é de 5 milímetros Esse EV aqui Ele era usado num tatame De escolinha Como ele já estava um pouco velho Aí a pessoa jogou fora E na verdade ia jogar fora E eu peguei Inclusive está até sujo aqui Porque estava aqui na marcenaria Mas olha Ele é um EVA muito bom É um negócio que ia ser jogado fora Então dá para aproveitar Aí eu vou tirar uma tira Usar o estilete Para mim tirar uma tira primeiro aqui Para dividir Porque ele está muito grande Então eu tiro um pedacinho A mesma largura da réguinha Eu tirei aqui a borracha 4 centímetros Aí antes de colocar A borracha aqui Pessoal O que é que eu vou fazer Eu vou Colocar a câmera mais próxima Um pouquinho aqui Eu vou medir aqui O tamanho Para poder então Eu dividir Aí quanto tamanho Aí cada um Você pode fazer um com 30 40 40 45 Porque ele vai depender Do tamanho que ele vai fazer Eu medir aqui o tamanho O que é que eu vou fazer Agora eu vou vir aqui Na 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 minha Furadeira de bancada Furadeira não Aqui é um Gambiar de bancada Porque isso aqui Não é furadeira de bancada Mas para quem não tem condições De comprar outra Furar com essa aqui Aí eu vou estar usando Aqui ó Essa Essa broca chata Essa broca chata De De 3 quartos Aí eu coloco aqui ó Eu começo a furar No comecinho aqui ó Tá vendo o comecinho aqui ó Na quina Começo a fazer um furar Aqui no comecinho Ele um pouco inclinado Mas ao menos É 30 graus Aí depois de ter feito o furo É Vou pegar o cabo aqui ó Não precisa fazer rosca aqui Ah Se alguém tem uma máquina Para fazer rosca Beleza Faz rosca Mas se não tiver Não precisa Principalmente se for madeira de pinos É Esse Essa parte aqui de PVC Que eles colocam de 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 Com rosca É Aquele material PET Ele é bem resistente Se for uma Uma madeira de pinos Ele consegue até fazer um pouco de rosca Na madeira de pinos Então Você pode colocar ela aqui ó E você pode Forçar ela aqui ó Ó Bem Ó Ficou bem Bem apertado Tá vendo ó Aí aqui a pessoa Aí aqui bate um Bate um preguinho ó Agora eu vou colocar a borracha Aí para colar a borracha Eu vou estar usando Essa cola A UD UD É Tem a Em gel Eu vou usar essa em gel Por quê? Porque ela Ela tem uma Ela demora um pouquinho mais É A secar Então tem como você Conseguir trabalhar direitinho Porque eu coloco a cola aqui E venho Colando ela E Tranquilo Tá Uma cola muito boa Não é só propaganda Mas sim a qualidade mesmo Então eu vou estar Vou estar colocando a cola Para então fazer Fazer a colagem da borracha Agora eu vou estar Encaixando a borracha Aí cortei um pouquinho Um pouquinho só mais Aqui é só tirar A pontinha Então pessoal Agora depois da borracha colada O que é que eu vou fazer É Aqui como tem contato com água Então não adianta Passar um verniz Alguma coisa né Não se passa verniz Então eu vou passar Eu vou passar essa cera aqui ó Essa cristal cera Que ela vai proteger A madeira Isso aqui é muito top ó Serve para o tecilho doméstico Não é tóxica Vendo a cera Muito Muito boa Tá É Também produto UD UD Também essa Esse aqui ó Cera Essa Cera Para madeira Para madeira Essa é triplação Para cera de abelha Essa aqui é top Além dessa cera aqui ser muito boa Ela é cheirosa Para usar dentro de casa Num móvel de madeira Nossa é É muito bom Aquela é bem Bem cheirosa ó Tá vendo Muito Mais um produto top Aqui ó Da UD UD Produto que você encontra No site da loja Escuto Velho Como eu falei para você Não é Não é propaganda É produto bom mesmo Essa outra aqui ó Tá vendo Também Também é muito bom Os produtos UD UD São todos top mesmo Passar aqui ó A cera Para proteger Proteger a madeira Tá vendo aqui a diferença ó A parte que tá com a cera E a parte que tá sem Parece até que foi invernizado né Ó Produto sinceramente Produto muito top mesmo Então pessoal Ficou super bacana Tá Como eu falei para vocês Madeira na verdade Que era um pedacinho de madeira Que muitas vezes não servia Para outra coisa ó Reaproveitei ó Fiz um rodo super bacana Compre um cabo barato E dá para fazer ó Um rodo legal Tá vendo Um EVA grosso ó De 5 milímetros Isso aqui ó Vai durar muito É Vocês sabem que ainda vende Desse tipo de rodo assim De madeira Nas lojinhas por aí Só que eles são de madeira de pinos Né E ela Rapidão estraga na água E essa aqui né Essa aqui mais resistente a água Ó Essa madeira melhorzinha que eu tinha Mas eu fiz mais aqui ó Ó Tá vendo Eu fiz bastante rodo Essa aqui já tinha uns Uns pinguinhos assim Que era de Tipo de cupim Né Coisa da madeira mesmo Então eu fiz aqui ó Tudo isso aqui Vai para doação Tá E vai para doação Essas peças aqui Como vocês sabem Hoje em dia as coisas Não está fácil Talvez um rodo desse Seja uma coisa Simples Igual esses que está aqui Que está um pouco Com uns pinguinhos Na madeira e tal Mas Vivemos uma época Que infelizmente Muitas pessoas ainda Têm dificuldade Até para comprar Um simples cabo de vassoura Para colocar Numa vassoura Ou num rodo É E E aí ó Super bacana Que dá para usar E vai ter uma durabilidade Boa Esse cabo aqui É barato Eu paguei barato E é um cabo bem Bem resistente Ó Ele é um cabo Bem resistente E aí vai Durar bastante Como vocês viram Depois da madeira pronta Eu usei aqui ó O cristal cera O cristal cera aqui O produto O Diúde Produto que você encontra No site da loja Escuto Velho É Muito bom Que protege a madeira E também usei A cola instantânea O Diúde também É A cola instantânea Geral Porque Eu coloco aqui ó Dentro da Dentro dessa parte aqui E Ela tem uma Ela demora um pouquinho A mais seca Que dá tempo Você conseguir Encaixar a peça certinha Aí depois você pode colocar É Uns preguinhos de aço Bem fininho Né Porque eles não Não enferruja E também E também Eu é Eu coloco o pino Né Porque eu tenho um pinador Mas tem pessoas que não tem Beleza pessoal Então como vocês viram Super fácil de fazer É Gasta pouco Né Teve um vídeo aí Que eu fiz aí É Na outra semana E E teve um Uma pessoa lá Que Que ele me Me criticou Por causa que eu falei Que foi custo zero Para mim Ele falou Ah mas você não pode Falar que foi custo zero Porque De uma forma ou outra Você comprou o material Então Mas o que eu quis falar É que muitas vezes Você quer fazer um projeto E aí você lembra Que para você fazer aquele projeto Não precisa você comprar nada No momento Já mesmo Você está sem dinheiro No momento Não precisa você comprar nada Às vezes Tudo que você vai precisar Para realizar aquele projeto Está justamente ali E talvez Era até material Que ia estar jogando a fora Igual isso aqui Só comprei mesmo O cabo Que eu paguei barato Eu paguei barato E o resto aqui Tudo de graça Que isso aqui É coisa para jogar fora Então Se for olhar A despesa Pode falar que custou Não são totalmente Custo zero Mas Pelo valor de um rodo Praticamente custo zero Como eu falei para vocês Vai Esses rodos Vai para doação E Você que Gostou do meu trabalho Ainda não me conhece Eu sou o Marcelo E esse é mais um vídeo Do canal Marcenaria Cedrinho Se você ainda não é inscrito Se inscreve Para dar um apoio Ao meu trabalho E também Seu like Também é importante Vai dar uma força Muito grande para mim Eu vou agradecer muito Beleza pessoal Valeu Grande abraço